Música Programa Portal SC com Joaquim Padilha Música Música Ok pessoal do Portal de Canoinhas e da TV Portal Nós estamos aqui em Monte Castelo Cidade aqui do Planalto Norte Catarinense Comigo aqui ao meu lado o cicloturista Alex Joiama Encontrei o Alex aqui pedalando Ele é um cicloturista da cidade de São Paulo Engenheiro eletrônico Que tomou uma decisão na vida No ano passado, em julho do ano passado Largar tudo, largar até a sua profissão E cair na estrada Utilizando uma bicicleta Pedalando por esse Brasil e pelo mundo afora Já viajou por vários estados brasileiros Também pelo Uruguai E agora está aqui em Santa Catarina Passando aqui por Monte Castelo E viajando Alex, tudo bem? Muito prazer Prazer Valeu Alex A gente conversou já um pouquinho O Alex me contou um pouquinho da história dele Mas da onde surgiu essa ideia de você começar a pedalar pelo mundo afora? Então Joaquim, começou a ideia primeiro porque o Brasil é enorme E só ficar conhecendo São Paulo é um desperdício Então por ver matérias e reportagens sobre o Brasil Das belezas que existem no Brasil Resolvi conhecer Até então não com a bicicleta Depois fui me inteirando do assunto Conheci pessoas que fazem esse tipo de modalidade de turismo E por querer ver se está tão ruim o mundo como as pessoas falam Como é mostrado Então essa foi a primeira motivação Sim, e daí você Vamos dizer assim, você já pedalava? Você já era atleta de ciclismo? Não, nunca fui atleta Não é minha pretensão ser atleta E não precisa ser atleta Pra fazer um tipo de aventura como essa Você fez um treinamento longo? Não fiz nenhum treinamento Na verdade, sempre fui uma pessoa que gostou de correr Sempre fui uma pessoa que gostei de esportes E você ganha o condicionamento conforme o caminho Vai aprendendo a exigência do corpo É a Galeria Band com as melhores opções em compras Galeria Band, acesso pelas ruas Paula Pereira e Major Vieira Com a Band Matriz, Band Hering, Band Boutique, Band Brinquedos e Restaurante Band Com delicioso buffet completo A partir das 11h30 e aos sábados Deliciosa feijoada Venha para a Galeria Band E faça suas compras com a facilidade que só o cliente Band tem Band veste você Veste a vida Agora conversando com o Alex A maioria dos cicloturistas que a gente vê por aí Geralmente registra a sua viagem, sua aventura no blog Ou vai escrevendo, vai fotografando O Alex é diferente O Alex resolveu fazer uma viagem E não ficar preso a esses compromissos de ficar registrando, fotografando Tanto que ele não contratou, não buscou nenhum patrocínio Ele está viajando por conta própria Vendeu as coisas que ele tinha Arrumou, juntou um dinheirinho Comprou o bicicleta, os equipamentos E foi para a rua, não é assim? Exatamente Quem quer faz, quem não quer dar desculpa É verdade Então foi assim mesmo Juntei minhas coisas e fui descobrir o mundo E não precisa de muito Aí você vê que no caminho muitas pessoas ajudam O povo é muito solidário Então é fácil de se fazer Tomando certas precauções E segue a viagem É, o Alex me contando que ele viaja com pouco dinheiro Ele, nas cidades onde ele passa Ele tem pedido ajuda no corpo de bombeiros Nas prefeituras, o pessoal às vezes arruma um cantinho na sua casa Para ele dormir, um sofá Exato Uma varanda, onde ele pode até colocar a sua barraca E se alimenta Ele prepara a comida dele A comida dele comprando aí nos mercados E também algumas pessoas oferecem alguma alimentação para você Sim, sempre tem essa solidariedade A bicicleta tem essa magia na verdade Se fosse de carro, de moto Ou a pé até Seria mais difícil Mas a bicicleta tem essa magia de atrair as pessoas E de se encantar Parece até um ato heróico Sim O que não é É apenas um meio de transporte Mas enfim, as pessoas se identificam E querem fazer parte de alguma maneira da história Verdade E uma delas é ajudando de qualquer forma, né? Bacana, bacana Muito bom É, o Alex está viajando daqui Ele vai para a região de São Bento do Sul Campo Alegre, Rio Negrinho E com certeza talvez você vai passar aí na estrada E vai encontrar o Alex pedalando com a sua bicicleta Um japonês com cara de chinês sou eu Um japonês com cara de chinês Pretende... Bom, eu estava falando com o Alex O Alex já me disse que a viagem dele não tem dia, nem hora, nem tempo que vai terminar Portanto você vai pedalar enquanto você tiver vontade Exato Enquanto a vontade e as coisas me mostrarem coisas bacanas E eu estiver aprendendo Eu estou tocando a vida, assim Vou conforme o caminho me leva Deixa a vida me levar Exatamente Legal, então Alex Foi um prazer conversar contigo A gente deseja muita sorte a você E espera que você Nessa sua viagem, né? Você possa encontrar amigos Encontrar coisas boas E aquela imagem que você tinha antes de começar a viagem De que o Brasil só tinha coisa ruim Permanece nisso ou não? Não, já mudou Acho que no segundo dia você já vê que tem muita coisa E eu espero que as pessoas tenham a mesma oportunidade que eu tive De viajar e conhecer não só o Brasil como o mundo Mas o Brasil já tem muita coisa E dá pra satisfazer todos os tipos de gostos aí Ok, então tá bom Obrigado Arigato, sayonara Valeu Tchau, boa viagem Tchau Obrigado Obrigado Lá vai o Alex Pedalando aí É só a jornada Para conhecer o Brasil E os brasileiros Vai com Deus, Alex